o tipo 35 falsificado esse transistor que tem essa chapa metálica arredondada é um grande candidato a ser falsificado está infestado no nosso mercado brasileiro eu tenho um de controle aqui notem a diferença do invólucro dele totalmente diferente a qualidade desse transistor em relação a esse da esquerda é totalmente diferente muito superior à qualidade e uma prática que é comum fazer para verificar se é falsificado ou não é utilizar o capacímetro a gente tentar identificar o tamanho da pastilha de silício que tem dentro do transistor quanto maior a capacitância maior a pastilha a gente vai colocar aqui um multímetro na escala de capacitância vou medir aqui primeiro o original onda de prova na base a vermelha na base coletora preta oitocentos e trinta ano então valores próximo a um ano a 1,5 nano base e coletor indica que é um transistor bom e de base a emissor sempre dá um valor bem alto a 4,3 nano então esse tipo 35 aqui ele é original então eu consegui oitocentos e trinta ano entre base e coletor e 4,3 nano entre base e emissor agora a gente vai medir o falsificados base e coletor 220 nano base e emissor 460 nano vamos medir o outro 225 nano 474 nano então esses dois transistores aqui são falsificados para vocês terem uma ideia eu tenho outro transistor aqui que é original ele é um mj mj e 3055 t é um transistor pequeno então olhem o falsificado que é um tipo 35 220 nano 467 nano vamos ao nosso transistor pequeno 287 nano e 885 nano esse é um transistor pequeno eu diria aí uns 3 amperes aí 50 60 volts e o tipo 35 já é um transistor de 125 watts ele tem pico reverso de 25 amperes então a pastilha interna desse tipo 35 aqui falsificado ela é do mesmo tamanho de um MJE 3055 de um tipo 41 tipo 31 então logicamente esse transistor aqui é colocar e é queimar mas na medição como como transistor ele vai passar numa boa e vai dar a sua indicação 600 base e coletor e 600 do diodo lá a tensão dos diodos então ele passa como transistor convencional porém medindo a capacitância ele já indica que pela baixa capacidade apresentada significa que a pastilha é a pastilha de silício interna dele é bem pequenininha provavelmente do tamanho de um tipo 41 tipo 31 feita essa medição elétrica você não precisa soldar o transistor fez um constatou que deu diferença nessas medições é devolver o lote para onde comprou no logista por isso que é bom sempre guardar um transistor de confiança de qualidade para você fazer sempre a comparação do lote e mesmo olhando o lote de fabricação e a parte de trás do transistor pode ser que você consiga um transistor de ótima fabricação de qualidade de do invólucro porém falsificado tá então a serigrafia a caixa do transistor não vai dizer nada tá você vai ter que fazer essa medição elétrica para poder verificar se transistor é bom ou não tá é isso aí pessoal